Ao todo, quatro homens foram apresentados pela Polícia Militar na seccional da Folha 30. Eles foram flagrados já próximo ao município de Itupiranga praticando a pesca ilegal. A captura aconteceu durante a Operação Piracema, que teve início nesta sexta-feira, realizada pelo IBAMA e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com apoio da Polícia Militar. Com os pescadores, foram encontrados cerca de 40 quilos de pescado, redes de pesca, embarcação e até caça. Eles foram encaminhados à seccional porque também estavam portando armas de fogo. Por fora só. Por fora? É. O que você pretende fazer? É matar caça, de caçada. Não, é a primeira vez que eu desci para lá, os caras me pegaram. É, não estava esperando a fiscalização, né? Acredito eu que o policiamento fluvial está sendo a primeira vez aí, dando apoio aí ao pessoal, aos órgãos aí que estão na Piracema. Então, ele foi pego surpreendido aí com as armas aí dentro das suas embarcações. Só para avisar aí os pescadores, que vai ser montada uma base aí na praia, aonde a fiscalização vai ficar 24 horas. E a Polícia Militar vai estar junto com eles essas 24 horas até o mês de fevereiro. Os homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo, multados pelo Ibama e ainda poderão perder o seguro defeso.